Oi, meu nome é Keyla, eu faço o curso de análise de desenvolvimento de sistemas na FATEC Ipiranga e estou aqui para falar um pouco sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. Eu tive a felicidade de participar desse programa durante o ano de 2013, então eu fiquei um ano estudando as matérias relativas ao meu curso, no caso, a análise de desenvolvimento de sistemas, lá na Inglaterra, numa cidadezinha pequenininha chamada Ormskirk, que fica bem pertinho de Liverpool, em Manchester. Eu só fiquei sabendo do processo através da faculdade, que me chamou para participar do processo seletivo do programa, onde eu tive que fazer o envio de diversos documentos e fazer a prova de proficiência de inglês, que, na minha opinião, é a parte um pouco mais complicada. Bom, depois de um tempo, eu recebi a tão aguardada resposta de que eu tinha passado no programa, e aí eu fui providenciar os documentos, fazer a mala, me preparar para ficar realmente um ano fora do país. Chegando lá, eu estava super ansiosa, estava super eufórica de estar num país diferente, de estar vivendo essa nova experiência, né? E quando eu cheguei, a principal dificuldade que eu senti, assim, logo de cara, foi o frio, porque cheguei lá, estava nevando. Então, foi um pouco complicado, assim, para mim foi tudo uma novidade, foi muito legal, mas, assim, foi um pouco difícil, assim, me acostumar com aquele frio, sair todo encapotado. Eu nem tinha roupa de inverno, assim, suficiente para o inverno de lá, né? Porque o inverno do Brasil não é a mesma coisa que o inverno de lá. Então, eu cheguei lá, já fui correndo comprar roupa de frio para poder aguentar o frio. E outra coisa também que eu senti bastante diferença, assim, além das pessoas, além da língua, né, ser diferente, é a comida, né? Porque a comida do Brasil é bastante diferente da comida de lá. Então, para me adaptar, assim, no comecinho, né? Porque a gente cozinhava lá na universidade e tal, né? Porque não dá para ficar comendo em restaurante o ano inteiro, né? Então, a gente teve que se adaptar, teve que entender como funcionava as coisas... Como eu moro com os meus pais aqui no Brasil, eu tive que aprender a me virar sozinha. Então, eu tive que lavar minha própria roupa, eu tive que cozinhar, coisas que eu não sou acostumada a fazer aqui. Então, essa foi uma outra dificuldade. Bom, eu estudei lá na Edge Hill University, onde eu fiquei morando nesse período de um ano. E o bom de morar na própria faculdade é que você acaba conhecendo vários estudantes internacionais e você acaba convivendo com pessoas de culturas diferentes. Então, eu acho que esse é um dos aprendizados mais ricos do programa, né? Outra coisa também que o programa ajuda muito é na melhoria do inglês, porque você está submerso na língua inglesa, né? Então, você é obrigado a falar inglês o tempo inteiro. Além de você também ter que estudar inglês, né? Que exige um pouquinho de esforço. Outro benefício do programa é que você tem que fazer um estágio de três meses, né? Lá no país onde você está morando. Então, no meu caso, eu fiz esse estágio dentro da própria universidade, né? No núcleo de TI que presta serviços para a própria universidade, para a própria Edge Hill. E foi, assim, um aprendizado maravilhoso, porque você tem um pouco da oportunidade de conhecer um ambiente profissional no país diferente. Então, eu acho que isso ajuda a gente bastante a enriquecer também o nosso currículo aqui no Brasil e te dar um diferencial no mercado de trabalho aqui no Brasil. Bom, além disso, outra coisa que engrandece bastante a gente é que a gente está num país totalmente diferente, cultura diferente. Então, você tem que se adaptar a esse novo país, a essa nova cultura e você acaba, assim, também se autoconhecendo melhor. Bom, para finalizar, eu gostaria de dizer que se vocês puderem, se inscrevam no programa, porque vale muito a pena. É uma oportunidade imperdível. Eu cresci muito profissionalmente, pessoalmente. Eu pude me autoconhecer nesse período. Então, assim, a dica que eu dou é se inscrevam. Eu gostaria de agradecer imensamente a FATEC por ter me ajudado em todo esse processo. Eles estavam do meu lado o tempo inteiro. Mesmo estando longe, eles estavam presentes também, preocupados, assim, principalmente a Fabiana, Denise e a professora Narjari. Então, eu gostaria de deixar o meu agradecimento a vocês.